Oh yeah, this is the Playground. No dramaturgo, aquele dramaturgo e Vitor. Na minha posição de acústico. Isso. Tô com o violão na mão aqui. Isso. Que nem o Miyamoto hoje. É, que nem o Miyamoto. Grande momento da E3. É, mó jam session. Foi um dos momentos que eu achei mais legais, as conferências da E3, mas eu vou deixar pro Guerra puxar esse papo. Tá bom, a gente vai puxar esse papo depois dos eventos. E você que manda os e-mails para uol-jogos arroba uol.com.br e manda seus recadinhos no WhatsApp, qual o número, Frandas? DDD11, número 998043762 Ele falou de memória. Tô fera. Eu achei que ele ia fazer tipo na rádio assim, repita. 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 É sério? DDD11, número 998043762 Tá aí sim. Você manda esses recadinhos pra gente e a gente fica super feliz na semana e a gente coloca aqui para os melhores ou aqueles que chegam. Exato. Nessa semana a gente tem um recadinho de WhatsApp pra ser bem rapidinho pra gente ir direto pro programa. Exato. Um recado que cativa muito pela empolgação, né? Ah, é? É. E como é que é esse recado? Toca aí pra nós. Ah, é pra eu tocar aqui? Toca aí. Porra, mano. Você não sabia que era pra tocar? Não. Toca, cara. Toca pra mim. Oi, não. Deixa que eu toco sozinho. Não, moço. Desculpa. Deixa eu achar o brother aqui agora. Fala, galera do Playground. O negócio é o seguinte. Eu quero que a Siri se exploda. To jogando o The Witcher 3 e to preocupado com a sorte da Siri. O que eu faço andando por os vastos mundos do The Witcher 3 é procurar cartas de Gwyn. Eu adoro esse jogo. Eu acho esse jogo sensacional. Todo NPC que eu encontro, que quer jogar uma partidinha, eu jogo. Todo NPC que tá vendendo cartas de Gwyn, eu compro. Eu acho uma das melhores coisas do The Witcher. Eu tô achando o jogo maravilhoso, o jogo sensacional, mas eu tô encantado e acho uma delícia jogar Gwyn. E quero montar o meu baralho de bruxo, que é o que tá me faltando. Quero montar um baralho de bruxo espetacular. De resto, tchau. É o Mário Roberto de São Paulo e bye bye. Mário Roberto de São Paulo. Não, se não me engano, esse é o Marcelo Canuto, cara. Márcio Canuto. Márcio Canuto. É o Márcio Canuto. É o parente dele. Prandas, onde ele acha essas cartas de bruxo? Eu vou deixar essa resposta pro nosso bardo, Guilherme Solari, que também é um bruxo espetacular. É, sou um bruxo amador, né? Não, assim, eu até simpatizo... Eu marco, né? Agora já sei, cara. É, pô, assim você me complica. Tá todo mundo me falando que é difícil. Não, eu até me simpatizo com ele, porque assim, eu gosto de jogar o Aerotruck Simulator. Daí saiu o GTA V pro PC, né? Que eu jogo mais no PC. O que que eu fiz? Roubei um caminhão e deu a volta lá. Comparando as experiências, né? Exatamente, exatamente. E qual é mais realista? Qual te cativa mais? Eu gosto mais do Aerotruck raiz mesmo. Você vê, né? Você cai naquela aeropona ali. É uma experiência zen, cara. Você vai ouvindo as músicas. Então, sabe o que eu escuto? Eu escuto podcasts. Uau Jogos, por exemplo. Playground, escuto lá. Manda e-mail pra cá. Manda e-mail. Quando você vai, né? De Amsterdã até Varsovia. Entregando, né? O que que você entrega, Solari? Então, eu peguei uma carteira agora que eu posso entregar explosivos, dinamites. Ô, louco. Você é louco pra viça. É, eu comecei com madeira, assim, daí umas escavadeiras, que agora eu gosto de dinamite, assim, explosivo, gás. Carga pesada. Carga pesada. Daí é a influência de GTA, né? No seu Aerotruck Simulator. É, só que não explode, infelizmente. O jogo tem ciladas? Tem ciladas? Acho que a cilada é você ficar com tanto tédio que você acaba indo pro lado. É o Desert Puzz, né? Não, mas sério. Tem que apertar o botão pra não desviar. Não, mas as cargas maiores são tipo umas duas horas de tempo real, que eu fico de um lado pro outro ali, jogando. Gente, que dedicação. É, mas depois dessa viagem pela Europa, vamos para o programa, né? Ah, Playground. E a E3 começou com tudo, né? O que vocês já estão achando já desses primeiros dois dias que a gente tá gravando na terça-feira, né? Eu tô achando uma E3 bem cheia de novidades, pelo que a gente viu das apresentações, especialmente a da Bethesda foi muito boa, a da Microsoft foi sensacional, assim como a da Sony, achei que elas são um empate técnico. A da Ubi eu achei bem legal também, e a da EA achei fraca, assim como as da Nintendo e da Square Enix foram bem mornas. A da EA, pra falar a verdade, eu achei a menos legal. A mais morna de todas, né? É, não vou falar, ah, pior, porque isso significa que as... Então, essas são ruins, e essa foi a mais ruim de todas as ruins. Não, eu não achei que elas foram ruins. Achei que a da EA foi a menos empolgante, enquanto que a da Nintendo e a da Square Enix também ficaram ali meio, é... Eu acho que a EA teve pontos mais altos do que a Square e a Nintendo, pra mim. Tipo, teve Mirror's Edge, teve o começo com Mass Effect novo, isso foi legal. Depois deu uma queda. É que a EA também, pra gente daqui, sempre tem aquela parte do esporte que a gente não tá nem aí, né? É. É. E mesmo, só comentando o que o Mito falou, acho que tipo, Mass Effect. Ah, que legal, novo Mass Effect. Mas foi um anúncio meio do nada, um trailer em CG, não mostrou o jogo, não falou mais sobre ele. É, eu achei que assim, mesmo que depois saiam mais informações, pô, você perdeu aquela oportunidade no show, né? No momento que tá todo mundo olhando, então eu achei que poderia ter sido melhor, como já foi melhor em outros anos. Eu acho que falta a Media Training pra todo mundo, sabe? Não, 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 tipo, pra essas três. A Nintendo, acho que é porque ela espalhou demais os anúncios. Começamos a ter anúncios da Nintendo já no sábado, no... Não, foi no domingo de manhã. Ah, no domingo de manhã, isso. Já no domingo... É que, domingo de manhã quando teve o Nintendo World Championship, não foi isso? Não, antes do Campeonato Mundial teve um Nintendo Direct, só sobre Smash Bros. É tanta coisa que acontece que eu tô até perdido, né? A Nintendo, na verdade, ela espalhou tudo que ela deveria falar na E3 de uma vez, por vários Nintendo Directs o ano inteiro, então, assim. Eu acho que o problema da Nintendo com essa E3 foi que eles, lá atrás, talvez, antes da E3 do ano passado até, eles já contavam com ter o Zelda de Wii U preparado. E tanta coisa aconteceu de lá pra cá, sabe? O Zelda foi adiado, a Nintendo já anunciou que tá produzindo um novo console, que é o NX. Eles mudaram sua postura em relação a jogos mobile, sabe? Até o final desse ano a gente vai ver os primeiros jogos da Nintendo pra celular, que pegando um ano atrás, a Nintendo jurava de pé junto que, mano, a gente nunca vai entrar no celular. É engraçado que ela, parece que ela tá muito na zona de conforto dela mesmo, né? Até uma E3 atrás, ou duas, a gente falava muito das third parties, de atrair mais gente pro Wii U. Agora você viu que realmente sepultou isso, né? O máximo foi o Skylander, a Amiibo ali com a Activision, mas... É, isso foi bom, mas tipo, a relação com a Nintendo com os third parties tem de se decair desde o Gamecube, né? Porque o Gamecube foi o último grande console. É, mas agora parece que sepultou mesmo, né? Foi o último grande console colaborativo. E como o Solari bem lembrou, uma das primeiras conferências sobre o Wii U era bem focado nisso, de, olha, a gente tá conversando com as publishers, elas tão voltando. Veio um cara... Meu, veio gente de várias publishers. Foi um cara da EA, subiu no palco e falou... Já pensou um Battlefield no Wii U? É, tô pensando até agora. É, né, não saiu. E isso morreu, né? É, que tipo, eles não vão dedicar um time inteiro pra um console que não tá vendendo bem. Não, e faz todo sentido. Sim. Mas não muda o fato de que, dois anos atrás, o discurso era, a gente tá conversando com as publishers, a gente trouxe elas de volta, ó, tem mais effect, tem Batman Arkham City, tem Assassin's Creed, e agora já mudou totalmente a postura. Assim como, é curioso ver, a Microsoft, né, dois anos atrás era assim, nossa, o nosso videogame é mais que um videogame, ele é uma central multimídia, ele tem TV, ele tem cafeteira, ele faz o cacete a quatro. E agora, tipo, não, o Xbox é a melhor máquina de jogos no mercado. É que... A Sony também, né, teve o Wonder Books, antes, agora também, foi jogo, jogo, jogo. É, isso eu tô vendo meio que uma mudança, mais ou menos, o que aconteceu no PlayStation 3, que, tipo, as pessoas não mudaram necessariamente na Sony, mas a Microsoft, você vê que tem uma grande mudança de diretoria, que o Don Magic não tá lá, o Phil Spencer é um cara que parece, mas focado nesse aspecto de jogos, ou pelo menos, finge, né? E a gente também não pode... Tá dando essa cara pra empresa, né? Desculpa. E a gente não pode desconsiderar também o feedback do público, que é duas e três atrás, foi, tipo, péssimo. Todo mundo ficou super bravo com o posicionamento de entretenimento, essas coisas, né? É, o Xbox One foi um console projetado pra uma coisa que as pessoas não queriam e que eles tiveram que se lidar, porque eles não podem mudar, eles não podem desistir de fazer um negócio que tá desenvolvido, sem desenvolvimento há anos, há cinco anos, pelo menos. E achei até curioso ver nessa E3 como o hardware do Xbox se mostrou versátil em relação a essas necessidades do público, né? Como você bem apontou, Vitor, o Xbox One foi desenhado pra funcionar de uma maneira que o público não queria, enquanto que nessa E3 a gente viu que, olha, ele agora tem retrocompatibilidade. É meio gambiarra, não é exatamente da maneira que a gente gostaria, né? Tipo, ah, você coloca o disco e ele roda, mas mesmo assim, a Microsoft fez acontecer de alguma maneira algo que dois anos atrás, vamos lembrar que o Don Metric, né? Tem aquela célebre frase de, ah, e quem quer jogar? Como é que é? Quem quiser um jogo de Xbox 360 tem um aparelho pra isso, que é o Xbox 360. Exato! Eu lembro que eu vi uma... Hoje a Microsoft fez uma votação lá no site dele que jogos do 360 gostariam de ver no novo. O Red Dead Redemption tava na frente ali. Ah, é? É, tá bom. Nossa, com certeza, né? É um dos títulos mais... Que foram mais aclamados quando saíram, né? E é um calcanhar de Aquiles até hoje pros PC gamers, né? Pois é. Eu não engolir essa até hoje. Chora, Solari. É que pelo... A gente chorando, Solari. Essa e o jogo do Warriors. A Rockstar só escolhe os jogos que eu quero. Não coloca no PC. Não sei quanto é o Warriors, né? Pelo que eu entendo de rumores e tal, o código do Red Dead Redemption tá, tipo, sendo segurado por chiclete. Tipo, se você mexer alguma coisa nele, o negócio esmorona inteiro. Ele não funciona, né? É aquela máxima da programação, né? Tá funcionando, você não sabe como, mas você não mexe. Deixa lá. Deixa lá. Me fala uma coisa, amiguinhos. A gente começou já no domingo, então, com a Nintendo, tendo toda essa avalanche de notícias e Nintendo World Championship. O que aconteceu nesse domingo? E depois teve a Bethesda também no domingo, né? Sim, então, a Nintendo. Ela anunciou, teve um direct só sobre Smash, que foi bem legal. Mostraram, confirmaram rumores antigos de que o Ryu já entrou no jogo, o Roy do Fire Emblem, o Lucas do Mother 3, assim como uma cacetada de roupinhas de Mies, novos estágios, enfim. Foi um conteúdo bem robusto. Bem portentoso. Portentoso. Depois de noite, rolou o Campeonato Mundial da Nintendo. Nosso amigo Pablo Rafael esteve lá, fez até uma matéria em vídeo e tudo mais. E foi curioso que lá eles anunciaram alguns jogos. Um deles, que mais me chamou a atenção, foi o Earthbound Beginnings. Nossa, é verdade. Que saiu para o Virtual Console, é um jogo do NES, mentira, é um jogo do Famicom, de 1989. Estava programado para sair no Ocidente, chegaram a começar a fazer a tradução e falaram, não, deixa quieto, vamos focar no 2. Que é o jogo que aqui no Ocidente saiu como Earthbound, para o Super Nintendo. Jogo super cultuado, que também demorou para cacete para sair no Virtual Console. Eventualmente saiu, foi super vendido, bem recebido. Era um dos cartuchos mais... Raros, né? E caros. Isso. E aí agora saiu o Earthbound Beginnings, que é o primeiro Mother do Famicom. Então, um jogo de Nintendinho, mas muito cultuado pela primeira vez aparecendo no Ocidente. Tanto que, por conta disso, e também pelo fato de que no mesmo dia entrou no Smash Brothers o Lucas, que é do Mother 3. Nossa, é verdade. Eu, pelo menos, e com certeza o PH e outros tantos fãs da Nintendo pelo mundo, ficaram com a expectativa de que um dos anúncios da Nintendo no S3 fosse uma versão ocidental do Mother 3. Que é um jogo que saiu só para o Game Boy Advance, se não me engano, em 2003. Ficou naquela expectativa de, ah, vem para o Ocidente, não vem, nunca veio. E a Nintendo, assim, não gosta de tocar no assunto. Mas por quê? Qual é a treta? Não se sabe, não sabe. É um jogo difícil de traduzir. Ano passado eles até fizeram piada com isso no direct deles de E3, mas, enfim, não rolou, não rolou. E o Reggie falou, tipo, ele foi, ele cansou de ouvir sobre isso, né? Ele tinha momentos que você via que ele estava irritado, tipo, quando perguntavam sobre Mother 3. E, assim, com razão as pessoas perguntarem e razão nenhuma dele ficar bravo. Porque, meu, se até eles fizeram piada no direct, é porque o assunto está aí em evidência. Eventualmente ele voltou, eu acho. Ele ouviu tanto que ele começou a... Ficou de boa, né? Mas você perguntou, Guerra, qual é a treta? Não se sabe. Não sei se é alguma questão de direito autoral, alguma treta de licenciamento com o criador do jogo, que é o Shigesato Itoi, que é um artista multitalentoso lá do Japão. Sei lá. É que não sei se isso mudou de uns tempos pra cá, por causa de Shadow Blade, mas tem essa ideia de que, tipo, isso não vai dar certo no Ocidente. Pois é, mas ele já se provou errado várias vezes, né? Com o próprio Fire Emblem, né? Foi um jogo que passou por uma situação parecida. Mas, enfim, não foi anunciado. E aí, depois, no mesmo domingo, rolou a primeira conferência da Bethesda Ever, numa e três. E foi bem legal, né, Priê? Você acompanhou comigo ao vivo. A gente viu Doom. A gente viu Doom, Fallout 4, Fallout Shelter. Dishonored 2. Game of the Year. Dishonored 2. Foi uma conferência, assim... Teve também o Elder Scrolls Online, né? É, foi bem rapidinho, né? E o card game lá, whatever. É verdade, Elder Scrolls Legends. Foi uma conferência bem enxuta, mas muito bem amarrada. As novidades foram legais, né, Solari? Ah, eu gostei... A notícia do Fallout 4 eu achei excelente, assim. O lance do crafting, né? Então, porque eu justamente, eu jogo... Um dos motifs que eu gosto de jogar no PC, o Skyrim, por exemplo, joga com 20 e poucos mods ali. O Fallout também, eu encho de mod, inclusive um mod fica brigando com o outro ali, com um lixo, mas eu gosto... É que nem o código do Red Dead. Você mexer, mas ele fica ali mal meio... E essa coisa de poder ter um crafting maior, você construir a sua casinha ali, eu achei legal. Um lance meio Minecraft, assim. É, é. E o suporte para consoles também, nos mods. Isso eu achei muito surpreendente, assim. Eu não imaginava... Na conferência da Microsoft, eles confirmaram que os mods de PC vão funcionar no Xbox One e confirmaram também que vão funcionar depois no PlayStation 4. Ah, é? Ah, para o PlayStation 4 também confirmaram? Sim. Primeiro vai ser... Os mods primeiro vão chegar no Xbox One e depois, mais para frente, tipo, ano que vem, no PlayStation 4. Entendi. Agora, essas conferências, além das grandes três aí, Sony, Microsoft, Nintendo, tem mais... A Ubisoft já fazia, a Activision também, mas agora a Bethesda, essa agora de PC, vocês acham que é uma tendência isso? Ter mais conferências, assim, dar uma pulverizada mais na E3? Não sei. Eu acho que, por exemplo, no caso da Bethesda, fez todo sentido. Foi ali... Eles tinham coisa para mostrar. Amarradinho. Eles tinham novidades bacanas, né? O Fallout 4 saindo já em novembro. Exato. Sim. Pô, foi uma grande novidade, né? Deixou muitos fãs felizes. E eu acho que eles apresentaram muito bem. Tipo, eu não amo a Bethesda, eu acho que os jogos ok, eu gosto de Fallout, não gosto tanto de Elder Scrolls, mas o jeito que eles apresentaram Fallout 4 foi perfeito. Foi muito bom. Eles demonstraram tudo o que precisava, tipo, não foram só dependentes de vídeos, eles mostraram como funciona o sistema do crafting, eles mostraram como funciona a customização do personagem, essas coisas, tipo, eles elaboraram essa apresentação muito bem. Eu achei que a apresentação da Bethesda, ó, se você tá ouvindo aí e você quer fazer uma apresentação na E3, assiste a da Bethesda. Isso. Porque ali foi um excelente exemplo. Por exemplo, inclusive, eles começaram a conferência mostrando Doom. Era uma das expectativas. Todo mundo que tava assistindo a Bethesda queria ver Fallout 4 e Doom. A conferência começou com, olha, esse é o novo Doom. Pá, mostrou, assim, um trecho de jogo bem grande. Depois falou do lance dos mods, o tal do Doom Snap Map, né, que é uma central que você vai poder baixar mapas. Mostrou um multiplayer. Depois ainda mostrou mais um pouquinho de jogo, mostrou as armas que todo mundo queria ver. Meu, foi lindo. Foi bem legal. Ninguém ficou, assim, com... Com aquele sentimento de... Com aquele sentimento de... Putz, faltou. Faltou alguma coisa. Ficou mais o sentimento de... O gostinho de quero mais. Exatamente. De putz, eu quero jogar agora. Que é o que todo mundo tem que almejar, assim, né, quando faz uma conferência dessa. Eu achei que a conferência da Bethesda foi incrível mesmo, realmente, tirando a Microsoft e a Sonic, né, não vamos entrar em detalhes agora, mas tirando essas duas, até o momento foi a melhor e foi muito bem amarrada mesmo, que nem você estava falando. Teve também o lance do Fallout Shelter, que anunciaram, assim, tipo, ah, joguinho mobile, todo mundo, pô, joguinho mobile, né. Tá disponível agora, meu Deus do céu. De graça, né. De graça agora. E que você realmente não precisa pagar. O que eu achei do caso da Bethesda é que eles quiseram passar de coadjuvantes pra protagonistas. Pode ser. E nesse ano, calhou deles terem as ferramentas pra isso, né. Exato. Não é todo ano que eles vão ter Doom e um Fallout 4, né, pra bombar, né, pra falar sobre. E umas coisas pra cumprir, tipo, Dishonored. Dishonored teve uma coisa legal que, tipo, ele meio que ditou uma tendência da S3, que foram as protagonistas femininas, né. Sim, foi o primeiro que mostrou. É, foi o primeiro que mostrou que, tipo, não é só o... você não joga só como corvo, você joga como a Emily, que era a menininha, ela deu o primeiro jogo, agora ela tá crescida e ela é uma assassina também. Isso foi bem legal, isso continuou as conferências inteiras. Em contrapartida, eu achei que a conferência da Square Enix não disse a que veio. E parece muito mais que foi pra atender um desejo dos investidores, que queriam ver a empresa deles fazendo essa moral no evento e coisa e tal, do que exatamente agradar aos fãs. Foi uma conferência burocrática, arrastada, que teve alguns momentos bons, né, o trailer do Kingdom Hearts 3 foi bem legal. Com gameplay, né. Eu fiquei bem surpreso com o novo Hitman. Deus Ex foi bacana, ainda que eu gostaria de ter visto mais. Just Cause 3 é legal também, só que aqueles trailers em infomercial deles é... Então, assim, tudo que mostraram ali na Square Enix poderia ter sido mostrado de uma forma mais divertida ou mais rápida, sabe? É, muito aqueles executivos falando, eu lembro no Deus Ex, a executiva falando, é, você vai poder controlar o caminho do seu personagem, mas tipo, é videogame, né, você faz isso sempre. É, ela fala, você vai poder usar armas, não sei o que, e eu, cara, mostra no trailer. Não, mostra no trailer, eu quero ver isso, mostra no trailer. É, realmente, ficou bem assim, bem by the books, assim. Mas eu gostei da trollada do cara do Kingdom Hearts, a executiva. Primeiro, trailer de Final Fantasy VII, agora vamos falar de Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Mobile. É. Nossa, essa do Kingdom Hearts Mobile, eu fiquei muito brava. Mas foi uma trollada do mal, né, porque... Foi uma coisa do mal. Sim, agora, esse jogo aqui, ah, Disney, ah, aquela musiquinha, e todo mundo, ah, tetra! E tipo, Kingdom Hearts Mobile e tudo mais. Não, pelo menos eles colocaram três depois, eu pensei se eu tivesse... Não, se tu tivesse mostrado três depois. Nossa, mas isso eu acho que foi, eu pensando como o cara que vai programar uma conferência, eu vou mostrar o grandão primeiro, pra colocar o pequenininho logo em sequência. Era assim que eu teria feito. Porque tá todo mundo feliz com que o Kingdom Hearts III vão engolir qualquer bocadinho. Exatamente! Foi assim que aconteceu, por exemplo, no Fallout, lá na Bethesda. Na Bethesda, eles mostraram, ó, Fallout 4, meia hora só de apresentação do Fallout. Aí mostraram o Pipiboy incrível da edição de colacionador, que esgotou na Amazon em tipo, cinco segundos. E daí, agora, no seu smartphone, tem um negócio do Pipiboy que vai interagir com o Fallout 4, e a gente tá lançando esse jogo aqui, de graça, Fallout 4, ah, segura. E depois falou um pouco mais de Fallout 4 ainda, né? E continuou falando de Fallout 4. Então, assim, se a Square Enix tivesse feito esse caminho, mostrado o Kingdom Hearts III, é, super grande, jogo de mobile também, as pessoas, legal, posso jogar agora. As pessoas iam ter encarado como uma coisa complementar, sabe? Exato. Não como um prato principal. É meio foda você ver como a Square Enix, assim como a Nintendo, ainda sofrem muito por serem empresas extremamente japonesas, lá. Sim, é verdade. Virem na bolha ali, em que outro e tudo mais. Mas eu não acho que é só era, porque a EA também mostrou o jogo mobile dos Minions, lá. Cara, toda vez que a EA fala que o Sin City Build It é o Sin City mais jogado da história, me dói o coração. Pode ser verdade, assim, é nível numérico, assim, sabe? De quantidade de vezes que a pessoa tem que ficar clicando ali, toda vez. Mas, cara, não é a mesma coisa. Enquanto o Sin City Skylines vendeu 250 mil cópias em um dia. Exatamente. Eu acho que a gente já pode falar das grandes, né? Porque a EA, que é uma das grandes, e a Ubisoft, eu acho que elas são imagens refletidas. A Ubisoft, ela traz os jogos e fica muito divertido. A EA traz os jogos e parece que os jogos são chatos. Fica chato, é. É porque o que acontece com essas duas empresas, gente? É porque a EA não tem alma, cara. A única pessoa com alma naquela conferência foi o carinha do Unravel. Que foi incrível. É, que ele tava nervoso e tal. Foi, ele foi um grande momento, é. Mas ele tava querendo falar sobre o... Ele tava emocionado ali, né? E ele tava feliz de estar ali, realmente, mostrando o jogo dele, sabe? Foi legal porque ele trouxe um momento muito autêntico pra um show em que é tudo fogo de artifício, é pirotecnia, é... É, zumbi entrando. Ele tem um ar meio gandalf, né? Um cabelão, uma barbona, aquela bingala ali. Não, isso tá pensando o cara do For Honor. Ah, verdade. Tô falando o produtor indie do bonequinho de lã. Ah, o que dá uma ferida ali, né? Do casaco, ele tava tremendo. Foi fofo, foi fofo. Foi um ponto alto, não teve muito. Foi. E o mais legal que ali mostrou é que existem seres humanos que trabalham na eletrônica. Existem seres humanos que trabalham na eletrônica. Que pesado, que pesado, né? Não enxerga tanto, mas eu acho que o problema... Esse é um problema que a EA enfrenta, por ter se tornado muito grande, muito diversa e talvez tenha uma cultura de empresa que é um pouco estéreo, um pouco sem alma mesmo, um pouco fria demais. E aí na hora de colocar todas essas peças juntas, fica essa coisa, tipo, ah, é por bloquinhos, né? Ah, agora eu vou falar de esportes. Traz esse cara, diretor de esportes. Inclusive teve a participação, né? Super sensacional, só que não. Do Pelé. Do Pelé. Pois é. Ali eu achei uma oportunidade perdida. Perdidíssima. Mas talvez essa seja só a nossa percepção aqui no Brasil, né? É, porque a gente já tá acostumado, né? Ver o Pelé sem... E a Ubisoft meio que sofria disso, inclusive quando ela chamou o Pelé. De fato. Ela era bem problemática, tipo, ela contratava comediantes antes da Aisha Tyler, que também é uma comediante, mas quando contrataram o Joel McHale do Community, ele apresentou duas vezes. Você via os momentos em que ele tava mais solto e aí ele travava quando ele ia apresentar um novo jogo. Totalmente. Aí eles começaram a meio que se soltar um pouco e ficou mais legal. Com a Aisha Tyler eles acertaram, né? Vocês acham que chamar o Pelé foi uma escolha consciente pra ser meio cortina de fumaça, que a FIFA tá tão mal vista agora, ainda mais que a investigação é lá nos Estados Unidos, né? Tá tipo, tá no jornal, tá todo mundo sabendo do escândalo do sóccer, meio que... Eu acho que não. Eu acho que tenho a impressão de que o público sabe diferenciar, que o videogame, o jogo de futebol FIFA não necessariamente tem a ver com as políticas, né? Da entidade. Sim, sim. É, óbvio, é um produto licenciado. É, vai alguma grana pra ele. Polêmicas à parte, né? Roubalheiras à parte, seja... O fato é que a FIFA regulamenta, né? O futebol no mundo inteiro. Então, se os caras querem fazer o jogo de futebol oficial, da entidade oficial do esporte, tem que ser com eles, né? Mas não acho que foi cortina de fumaça. Eu acho que foi uma tentativa da EA associar a sua marca a um atleta de renome, um atleta que é bem conhecido nos Estados Unidos, mas acho que faltou associar isso ao conteúdo. Por exemplo, eu acho que teria sido muito mais interessante se eles tivessem trazido a Mia Hamm, que é tipo a Pelé do futebol feminino dos Estados Unidos, e ela fosse lá pra falar o quanto significa ter o futebol feminino no FIFA 16. Não daria pra ser a Marta ou qualquer outro atleta atual, porque, ao mesmo tempo, junto com a E3, tá rolando a Copa do Mundo de futebol feminino. Então não dá pra falar, ô Marta, sai da concentração, vem aqui e depois volta. Rapidinho, né? É. Mas acho que podiam ter trazido alguma atleta do passado, ou talvez até mesmo falado sobre isso com o Pelé. Porque foi aquela coisa que, pra gente ainda, é super batido. Ah, Pelé, e o gol meu, né? É, pois é, e sua carreira nos Estados Unidos, ah, não... Eu senti que não acrescentou nada. É verdade, foi assim, só pra gastar o tempo. Ele não mencionou o jogo, ele não colou, nada colou com o jogo em si. Uma coisa que eu percebi no discurso do Pelé, é que ele tava falando muito o que que era a emoção de jogar futebol. Sim. E isso é muito palpável, porque ele fala, é meio que do coração o que ele fala ali, aquele inglês simplório dele, aquele inglês simples, ele... Por mais que é o Pelé falando sobre a emoção de jogar futebol, a emoção de estar no estádio, então eles quiseram pegar essa emoção do Pelé e transformar pro FIFA. Só que a mensagem não chegou. Não. E ainda assim, todo ano, FIFA tenta passar essa mensagem de, ah, a emoção do futebol, traduzida no game e tudo mais. E acho que eles queimaram uma cartada muito grande. E assim, que outro atleta mais emblemático que o Pelé você pode trazer... É, o Maradona não tá nem aí. Pra falar sobre isso. Não, e, cara... Desculpa, não dá. Pelé é o Maradona, não dá. Não tem a mesma... Não dá pra você trazer assim, olha que legal, vamos falar com esse cara que encerrou a carreira porque ele cheirava cocaína. Foi um gênio, foi um craque, mas não dá pra você tentar associar a imagem do seu jogo. É, ele não tem o mesmo marco, ele não tem a mesma... Não tem o mesmo apelo, né? Exato, apelo. Ele não é um cara muito... Que chama a atenção de um jeito positivo. Podia ter falado da igreja dele, podia ser legal. Logo em seguida, eu acho que pelo lado da Ubisoft, a Ubisoft meio que acertou de novo fazendo as coisas que ela sempre fez. Foi redondinha a finalização da Ubisoft. Eu só achei que talvez esse não fosse o melhor line-up da história deles. Sim. Por exemplo, o Assassin's Creed, eles nem se deram o trabalho de mostrar. O jogo do final, o Ghost Recon Wildlands, é muito legal. Mas, eu achei que é o mais fraco dos quatro desde que a Ubisoft começou a mostrar um jogo bombástico no final. Exato. E tem aquela coisa, né? Me engano a primeira vez, a culpa é minha, a segunda vez a culpa é sua. Exato. Todo mundo tá lembrando do último assarço. A gente já caiu nessa no Watch Dogs. E de lá pra cá, assim, já anunciaram The Division, que ainda não saiu. Rainbow Six Siege, que ainda não saiu. E agora, Ghost Recon Wildlands. Mas, de resto, assim, foram jogos legais, foram jogos que eles mostraram em ação. O For Honor saiu do nada e parece muito bom. Sim. Ele já chegou, né, já com o multiplayer lá, o pessoal jogando no palco, foi super legal. Chegou com o cara, o que o Solari falou, com a barba, com o cabelão, projetando a voz, como o Guerra falou. É, o cara que fala desse jeito. O cara que não prega projetar a voz. E você via que ele tava muito feliz de mostrar o jogo dele ali. Ele tava. Quando você vê que, putz, meu, esse cara tá tão animado, isso deve ser legal, né? Isso deve ser louco. Sim. Sabe o que eu acho? Falando da EA e Ubisoft, as duas empresas são, eu acho que, as maiores. Depois a Sony, Microsoft e Nintendo. E aí, a Ubisoft mostra muito o lado humano, e a EA não parece esse lado... O lado vendas. É. O lado humano, né? O lado humano. O lado humano. O lado peito, né? Mas, enfim, eu não sei, essa é a impressão, porque quando você vê os produtores da Ubisoft falando, mesmo que seja aquele scriptzinho falando, parece que é gente de verdade. Já no lado da EA, então, eu sou executivo de contas. Então, sabe a impressão que eu tenho? Às vezes, o pessoal da Ubisoft que vai falar lá, parece que justamente é uma coisa deles também, lógico. Sim. Da EA, assim, salva o cara lá do... Do Revo. O sueco lá, com o bonequinho lá, que você via que era dele e por isso que era legal, vem aquele executivo falar de um produto pra você. Talvez tenha sido por isso que ele se destacou tanto, né? Porque foi bem no meio da conferência mais séria, assim. Foi sincero, foi honesto. Foi muito sincero, foi muito legal. Foi de coração ali. Foi de um momento da E3, eu acho, o cara dela. A menina de Mirror's Edge também era um pouquinho, assim, ela parecia um pouquinho vestida. Sim, a Sarah Johnson, né? Foi. Aquele jogo parece ser algo que eles... Que eles fizeram. É, que a DICE gostou de criar, mas que por não ter um apelo tão grande, acabou não dando certo. Aí eles querem retrabalhar e mostrar o verdadeiro potencial. Isso é um ponto legal do Mirror's Edge, essa perspectiva de... A gente lançou esse jogo, mas não tava na época dele e agora a gente vai lançar ele de novo, quem sabe esteja. Nossa, eu adorei. Quando ele saiu, tô muito na pilha por esse novo. Mas tem aquela coisa também que acho que o nosso amigo Higínico falou, né? A Ubisoft faz trailer muito bem. Pois é. Então isso que pega também na expectativa também, né? Com certeza. Lógico que eles vendem também um pouquinho o gato por lebre às vezes, mas também às vezes é tão legal o trailer, né? Que você fica empolgado. Que te convence, né? Esse é o papel do trailer. E ali naquele contexto faz todo sentido, né? As conferências são show, não é à toa que são transmitidos pela internet. Você vê, a maioria das conferências também, de alguma maneira, tinha público ali, tinha cosplayers ou tinha fãs, sabe? Tá deixando de ser uma coisa só da mídia e tá virando um showzão mesmo, um espetáculo. E aí nesse contexto cabem, de fato, trailers, cinemáticos, mas o que não pode é vender o gato por lebre, né? E agora falando sobre Sony, Microsoft e Nintendo, especificamente. A Sony, eu acho que como ela foi a última, a gente vai deixar por último. Ok. A Nintendo, como já tinha dito, ela começou no domingo de manhã, daí veio hoje, no dia da gravação desse programa. O que a Nintendo mostrou de super bacana? Eu achei a Nintendo bem fraca, né, Pri? Eu achei também. Teve jogos ok, mas faltou um jogo bombástico, como foi ano passado o Legend of Zelda. Certo. Ano passado foi muito bom pra Nintendo, porque eles estavam num momento em que iam apresentar os amiibos, todo mundo queria saber o que eram. Tinha o Smash Bros. vindo com, que é uma série que tem muito hype, né? Eles tiraram da cartola o Legend of Zelda. Que foi, assim, incrível quando eles revelaram. Foi incrível. Foi uma coisa absurda. Mas talvez tenha sido um pouco antes da hora. Tanto que de lá pra cá o jogo foi adiado, o jogo não deu sinal de vida, né, C3. E faltou, né, faltou esse fator uau. É, o máximo foi o Star Fox, que é... Que mesmo assim, né, todo mundo já esperava. É, exato. O jogo é a mesma coisa de sempre, o que não é ruim, mas ao mesmo tempo não tem como surpreender. Exato. Não dá pra você surpreender sendo a mesma coisa de sempre, né? É nesse ponto que eu ia chegar. O Star Fox, ele poderia ter sido um grande Mario se ele tivesse se reinventado? Não acho. Não, porque ele tentou várias vezes e não deu certo. Ele não pode se reinventar, então. Não, não é que não pode se reinventar. Não vejo em Star Fox o potencial pra ter o mesmo impacto de um Zelda, de um Mario. Metroid poderia. Mas, sei lá, a Nintendo não parece muito investida em criar novos Metroids. Não sei se você lembra, o Star Fox Adventure tentou mudar o foco, né, cara? Mas o Star Fox Adventure foi um tampão, né? Ele era outro jogo antes. É, exato. Era de ser só Dinosaur Planet, aí não sei porquê. É. A Nintendo falou, ó, coloca Star Fox. Mas aquele Star Fox Assault do Gamecube, que foi feito junto com a Bandai Namco, com o time do Ace Combat, ele tinha trechos a pé, né, com outros veículos que era uma porcaria. Então, mas justamente o Star Fox, por ser um jogo de nave, um jogo de meio no estilo de Ace Combat, assim, ele é muito nicho. Ele não... Eu acho, assim, na minha visão, eu não consigo ver ele se tornando um Mario, um Zelda, uma coisa assim mais ampla, porque ele já é meio nicho. Mas isso não é meio culpa da própria Nintendo? Com certeza. Porque ela demora tanto pra lançar um Star Fox, por exemplo? Se ela lançasse mais Star Fox na quantidade de vezes que ela lança Mario? Não, não acho que é por aí. Não? Não. É justamente porque o gênero é meio... Quando você fala Star Fox, você já associa com o jogo de nave, com o jogo de... Ah, entendi. Esse gênero específico, e aí não meio que não pega. E originalmente Star Fox era pra mostrar o poder gráfico do Super Nintendo. O primeiro Star Fox era isso. Hoje em dia, tipo, o Star Fox novo não tem nada especial. É um jogo pra fãs de Star Fox. É um jogo pra fãs de Star Fox. Assim, olhando agora, claro que é muito fácil avaliar. Mas acho que, por exemplo, se ano passado, quando tinha Amiibos, Smash Bros e tudo mais, e eles anunciaram muitos jogos novos, tipo o Yoshi e o Woolly World, né? Nossa, que é lindo esse jogo. E se o Star Fox tivesse sido mostrado ano passado e o Zelda tivesse ficado pra este ano... Ela teria fechado com chave de ouro. Acho que teria sido mais equilibrado, teria sido melhor. Ah, mais equilibrado. É. Aquele trailer do Zelda, se fosse neste ano, pô, seria massa. Certo. Por outro lado... Diga, diga. Porque ficou faltando, né, alguma coisa. Apesar de ter um Zelda novo... Mas é um Zelda, né? Mobile, co-op... Apesar de ter um Metroid co-op também, novo... É, pra portátil. E aquele Blast Ball e tal, sabe? Não teve... Não teve nenhum grande jogo. Não teve nenhum título de peso, assim, sabe? Faltou um Mario, faltou um Metroid. Faltou um Mario Galaxy. Na real, assim, o que eu acho que é... Não, Mario, Mario que eu falo de verdade. Não é aquele Mario... E também eles não citaram nada de Pokémon. Não falaram nada de Pokémon. Não mostraram nenhum Pikachu. Na conferência inteira. Chateado. O que eu fiquei pensando, especialmente depois de um toque do PH, uma matéria que ele fez e tudo mais... A atuação da Nintendo, né, C3, dá sinais de que eles já estão se preparando pra abandonar o barco do Wii U. Certo. Já estão... Tanto que, assim, o Red, ele chega a falar que, ó, a gente ainda tá trabalhando no novo Zelda, mas sem enfatizar que é pra Wii U. E ele mencionou o próximo console deles. Exato. Ele citou, né? Mencionou o NX, que é o próximo console. Então, não seria uma surpresa. De fato, não seria a primeira vez que a Nintendo começa a fazer um Zelda e deixa pra lançar a versão mais trabalhada no próximo console. Que foi o que aconteceu com o Toilet Princess. A princesa do Toilete. Exato. Era um jogo de Gamecube, apenas... Bela Sony, Link, estampar magnífico. Era um jogo só de Gamecube. Acabou sendo um jogo de lançamento do Wii. Apareceu também no Gamecube, mas a versão que recebeu mais destaque, mais atenção da Nintendo, em termos de marketing, divulgação e pá, foi a de Wii. Então, sei lá, se bobear, o mesmo acontece com esse Zelda, esse novo Zelda. Nem vou falar mais que é o Zelda do Wii U. É o novo Zelda. Novo Zelda. Novo Zelda. É, porque se eles vão lançar esse NX de alguma forma, eles precisam de um título forte pra... Já pensou sair com o novo Zelda em alta definição? Imagina se já se sai junto, né? Tipo, ah, então, a gente vai lançar aqui o NX, tá? Com o lançamento do Zelda juntos. Vocês acham que tá bom, assim, o Zelda Open World que a gente tava prometendo? Assim, eu acho que tá, né? É possível. A Microsoft. A Microsoft acertou na conferência dela. Foi, foi bem legal. Eu achei que a conferência da Microsoft, ela foi bem equilibrada, tipo, do começo ao fim. Eles souberam montar a conferência muito bem. É, começou com Halo, aí foi pra um jogo novo, que foi o Record. Aí teve a bomba, né? Que era a compatibilidade. Compatibilidade foi muito legal. Eu acho que essa foi a grande notícia da Microsoft. Sim. Porque anunciar a retrocompatibilidade, mesmo que quase dois anos depois, né? É, mesmo que seja um pouco atrasado, né? É, que se ela tivesse falado isso, eu não teria vendido os meus jogos de Xbox. E mesmo que não seja do jogo, do jeito ideal, né? É, não é. As empresas têm que aceitar, a gente não sabe ainda direito como é que é. Não é aquela coisa, bota o disco e tá valendo. E que nem eu tava conversando hoje mais cedo com o Sami, nosso editor de vídeos, e ele falou que ele tava fazendo o teste com o Perfect Dark Zero. E aí, assim, você coloca o disco, daí ele reconhece, daí ele vai baixar o jogo, aí ele baixa o jogo, daí ele vai instalar o jogo. Como a gente sabe, o Xbox não demora muito pra instalar jogos. Então, assim, não é um processo plug and play, né? Demora, demora. Mas já é legal. Mas é isso, ou é comprar o jogo de novo? Então... E eles precisam chamar o público de algum jeito. Exatamente. Tipo, eles não planejavam isso, eles não estavam nos planos do hardware fazer isso. Mas eles estão bem pra trás do PlayStation 4, eles precisam achar algum jeito de... De se diferenciar. E é uma maneira, acho que válida, honesta, de aumentar o catálogo do Xbox One, né? Que não é. Vai, coloca jogos, o Xbox 360 tem muitos jogos legais, muitos jogos exclusivos legais. Por que não trazer isso de volta? E isso eu acho muito legal, porque daí a Sony é conhecida hoje em dia por ser conhecida pela senhora do HD Remastered. É verdade. Porque já foi feito. Exato. O Last of Us já foi anunciado. God of War já foi anunciado. Uncharted. E Uncharted já foi anunciado. Então, assim, enquanto a Sony tá ganhando toda essa meio que repulsa dos jogadores... É verdade. A gente vê nas nossas páginas, né? Sim, o pessoal comentando. Essa geração dos remakes, geração dos remasters, não sei o quê. A Microsoft, eu acho que ela se sai assim, olha só, eu sou boazinha, sabe? Você vai poder jogar os seus jogos. Não vejo tanto essa repulsa à Sony. Pelo contrário, quando rolou o God of War 3, era meio dividido. Tinha a galera assim, ai, que droga, de novo. E a galera assim, ai, finalmente, vou jogar em 1080p. Então, então, é uma coisa que divide muito opiniões, mas que a gente vê muito os dois tipos de comentário, assim, meio que pra carimbar, que realmente tá saindo muito remaster, tá saindo muita collection, muita coisa assim, porque tem gente que adora, tem gente que acha o máximo, principalmente quem tá trocando de um console pro outro, né? É verdade. E tem gente que acha ridículo, porque você tá tendo que comprar o jogo de novo pra jogar a mesma coisa, sabe? E sobre a Microsoft, eu concordo com o que a Pri falou, acho que a conferência toda foi muito bem montada, o ritmo dela é muito agradável, né? Foi gostoso de ver. Não ficou chato em nenhum momento, passou rápido e teve novidades legais. Eu gostei especialmente do Gears 4. Que encerrou, né? Como a maioria das pessoas, fiquei muito impressionado com a demonstração do HoloLens, né? Com o Minecraft. Foi incrível mesmo, aquilo ali foi uma coisa que eu, pelo menos, eu não tava esperando. Pra mim, é literalmente inacreditável. É. Solari, você é um jogador de Minecraft. Eu sou jogador de Minecraft. Então, eu fiquei muito entusiasmado com isso, mas eu fico pensando, por exemplo, outra coisa que não apareceu na conferência da Microsoft foi o Kinect, né? É verdade. Porque aí... Então, não. Então, mas daí você fica pensando, será que agora esse HoloLens é de verdade aquilo ali? Funciona daquele jeito? Ou será que vai ser mais outra coisa que a gente se empolga? Nossa, o futuro é isso. O que vai chegar? O negócio até que eu tava reparando é que sempre que aparecia uma imagem do Xbox na conferência, né? Pra divulgação e tudo mais, era sempre o Xbox One e o controle. Sem o Kinect. Sem o Kinect. Verdade. Cara, lembra que era pra ser obrigatório ainda, né? Era pra ser obrigatório. É, verdade. Foi 180 graus, assim. Microsoft, Microsoft. No começo só tinha pacote do Xbox One com o Kinect. Sim. É embaçado isso daí, né? Ele tem que ficar te olhando lá, gravando você o tempo todo. É, você te sugando. Agora você nem pode ficar em casa. Agora você pode, né? Agora pode. Agora fica tranquilo. E agora até retrocompatibilidade, realmente, né? Quem te viu, quem te vê, Microsoft. E aí eu queria aproveitar também o Sejo pra fazer um link com a conferência da Sony, que acho que no final a grande estrela, a grande atração e tendência da S3, seja pro bem ou pro mal, é que a indústria tá olhando muito pra trás. É. Tá se apoiando muito na nostalgia. Porque, como você falou, a notícia mais surpreendente da Microsoft foi que o Xbox One agora tem retrocompatibilidade. Isso. Enquanto que a Sony brilhou ao trazer de volta três estrelas do passado. The Last Guardian, que é um jogo que foi anunciado na E3 em 2009, tinha assumido e agora voltou a ser real. Final Fantasy VII, que vai ganhar um remake, um jogo que tá prestes a completar 20 anos. E cujo remake foi, não vou dizer anunciado, né? Mas foi mostrado pra gente, sugerido pra gente, há exatamente 10 anos. E por fim, a E3 em 2003, que é o aguardado terceiro capítulo de uma série que começou no Dreamcast em 99. E que nunca esteve no PlayStation. Tava no Xbox, mas nunca tava no PlayStation. Pois é. Passou por todas as plataformas, né? Não posso nem falar cega, não posso nem entender. Essas foram as três grandes bombas da Sony. Olha, esses jogos velhos estão voltando, que maneiro, né? E foram logo no começo da conferência, que acabou deixando a conferência muito vazia pro final. Apesar de terem mostrado a Uncharted, que é um dos títulos mais esperados, um dos exclusivos mais esperados. Mas, assim, como encerramento, você mostrar uma coisa que todo mundo já sabe que tá vindo. Uma coisa assim, meio batida. Seria justificável se eles tivessem colocado a data de lançamento, se eles não colocaram. Concordo plenamente, é. Às vezes eu me pergunto se esse negócio da nostalgia é tão forte, não é? Porque, assim, cada vez menos tem só gamer novo também, sabe? Cada vez... Lógico que sempre teve gamer de toda idade, né? Mas acho que tem muito mais tiozão hoje de gamer do que 10, 20 anos atrás, assim. Eu acho que tem esse fato, né? De que, hoje em dia, a gente tem gamers mais velhos com um poder de compra muito maior. Aham. Mas também o fato de que, pra você criar uma nova franquia, é um investimento e, principalmente, um risco cada vez maior. Com certeza. Então, por outro lado, eu acho reconfortante ver que a gente viu poucas franquias novas, ou realmente originais, né? C3, mas todas que a gente viu foram bem empolgantes. Tipo, aquele Horizon... Por exemplo, o Horizon foi incrível, assim. Foi muito legal, né? E na parte da Microsoft tinha o ReCore, né? O ReCore também. Do Katie na fone e dos caras do Momentary Prime. Também muito promissor, muito interessante, né? Era só um trailer, né? Mas o conceito do jogo parece uma coisa interessante, que você pode colocar a cor do negócio em vários lugares. E isso trouxe um pouco daquela coisa de mundo pós-apocalíptico tomado pela natureza, né? Nos dois, assim. É, também, é. E com mulheres. E com mulheres, protagonistas. E ainda nesse lance do Retro, você pega depois a conferência da Square Enix, por exemplo. A última novidade, a última surpresa da apresentação foi que, olha, sabe esse estúdio que a gente criou em Tóquio? Eles já estão fazendo esse jogo que é o quê? É um RPG japonês, a moda antiga, do jeito que vocês querem. Exatamente. E isso é muito estranho, porque... Pra que criar esse estúdio e dar esse hype? É outra coisa que você quebra anticlímax, né? É outra empresa. O cara não fizeram nada ainda e já tá... Por que você tá me mostrando isso, cara? Eu adorei uma conferência que ele tinha aquela música toda inspiradora e bonita, não sei o quê. E nós chamamos isso e a música corta imediatamente. Projeto, não sei o quê. E o presidente falava, acho que no jeito mais morto possível. Foi tudo errado. Foi tudo errado. Foi um negócio assim, o nome? O quê? Tóquio RPG Studios? Factory. Factory. Tóquio RPG Factory. Factory, inclusive, que já é um termo super ruim pra você usar. Muito ruim. Muito ruim. Você tá fabricando o jogo. É uma linha de produção, né? É uma linha de produção de JRPGs. Eu li que foi bem mais distópico, Cyberpunk, do que qualquer coisa que apareceu no Deus Ex. Outra coisa de nostalgia que teve muito bem é aquela retrospectiva da Rare, né? Foi. 30 jogos? Poxa, aí eu acho que tá legal. Viva valor. Bota 30 jogos, né? Faz um monte ali. Não, e são 30 jogos custando menos de 30 dólares. É. Então, se você para pra pensar... Quer dizer, menos é um centavo a menos, né? É, mas 30 jogos a 30 dólares. É. E são jogos muito bons, cara. Conquer. Sou suspeito pra falar, porque eu vivi muito intensamente essa época da Rare no Nintendo 64. Mas, pô, Banjo-Kazooie, outros jogos que obviamente não estão na coletânea, tipo GoldenEye, mas o Perfect Dark que tá na coletânea. Perfect Dark que tá na coletânea, cara. Como eu joguei o Perfect Dark? Bless Core. Bless Core. Que jogo maravilhoso. E tosco. Igênio. Joguei muito. Incrível de tosco. Então, também é pro gamer tiozão aqui lá, né? 30 anos. Pô, valeu, valeu. Vou lembrar dessa. Nos áureos tempos de GameQ, joguei muito. Bom, a gente já comentou então Sony e Microsoft e vou pedir então pra gente finalizar, que a gente já tá se estendendo um pouco demais. Eu queria que vocês, cada um de vocês e os amigos lá de Los Angeles, Pablo, Rafael e PH, digam... É pra digar pra eles agora, né? Não, não. Fala depois. PH, fala comigo. Brincadeira. Eu quero que vocês falem um jogo surpreendente e um jogo que você gostou de descobrir que existe. Sabe comigo? Pode começar com você. Eu gostei muito do Horizon. Esse ia ser surpreendente. Minha surpresa. E fiquei feliz de ver o Final Fantasy VII Remake, especialmente que agora ele vai estar em várias plataformas. Sim. Não é um jogo exclusivo de P4. Ainda bem, né, cara? No Sony, no PC. Acho que é bacana que tanto tempo depois o jogo existe e, putz, muita gente vai ter a chance de jogar. E você, Pri? Eu gostei muito do Final Fantasy VII também, porque... Você saber que ele existe ou que ele é uma surpresa? Não, eu saber que ele existe, que vai ser real dessa vez. Lembro até do primeiro playground que eu participei, que era o playground seguinte, é o dos remakes, que falaram, ah, que jogo você gostaria de ver remakes? Eu falei, Final Fantasy VII! Tá vendo? A Square Enix te ouviu. Você vê? Olha só. Imagina se eles fizerem um remake e não mudarem mecanicamente nada? Absolutamente nada! Vai ser muito depressivo. Tipo, aquelas cutscenes de quando você vai summon, que não param, que duram, sei lá, 10 minutos. Cara, eu lembro, tipo, de verdade, eu ativava a Nights of the Round, que era a summon mais demorada. Ia pro banheiro. Ia no banheiro. Ia no banheiro. Aí voltava e, tipo, tava acabando. Eram treves de cavaleiros, cara. Pô, tem que mostrar. Na real, eu tô um pouco curioso pra ver como a Square Enix vai lidar com o trecho do Final Fantasy VII. Agora a gente começa a ficar meio assustado, né? Tipo, pensando assim. Tem um trecho do Final Fantasy VII que o Cloud, ele tem que invadir um bordel. E ele se veste de mulher. Exato. Vai ser massa. E é massageado, pô. Caramba, rapazes. Eu não vejo problema nisso, exatamente. Não, ela também não vejo. Porque é brincadeira. É brincadeira, mas é que vai ser uma mudança muito radical, né? Daqueles bonequinhos de caixinha, de bloquinho do Play 1, né? Pra, de repente, aquele super HD, assim, o Claudio vestido de mulher, sendo massageado. E nas cutscenes também, quando o Claudio ficava assustado, alguma coisa, ele dava um pulo, assim. Fazia um barulho, assim. Como vão lidar com isso, né? Solari, qual é o jogo que te surpreendeu nessa feira? O South Park Fracture Butt Espaço Hole. Se você fosse traduzir pra português, como seria esse nome? É, fraturado, porém, completo, na tradução permitida. Não, pode falar, mano. Eu ia falar, fraturado, mas... Ah, seria uma bunda dividida. O que é o... Uma bunda fraturada. É, uma bunda fraturada, porém unida. Fraturada mais completa, né? Fraturada mais completa, verdade. Pode falar ou o linguajar vulgar tá liberado? Pode, cara. A gente pode fazer qualquer coisa aqui. Eu acho que assim... O Guerra Bottoms... Sim, põe. Não, não vou falar. Claro. Vai o Solari. E o jogo que você gostou de saber que existe? Então, foi esse, na verdade. E qual é a sua surpresa, então? Foi surpreendente e ele gostou de saber que existe. Fala dois. Mas fala dois. Fala dois jogos, vai. Ah, eu gostei daquele... São dois que eu já tinha visto antes, mas o da Devolver Digital. Tem o Murder, Russia, Bleeds, que é um brawler aí em pixel. O que é um brawler? Brawler é tipo um double dragon, né? Você vai andando pelas ruas, batendo todo mundo. Ah, é jogo de porradinha. É, exatamente. É como se fosse um hotline Miami, só que como se fosse Final Fight. Fazendo justiça com as próprias mãos. Exato, limpando as ruas. É como se... Ou sujando de sangue, né? Agora vem o Momento Jabá, né? É igual o seu livro. Igual o meu livro, As Crônicas do Cascavel. Sim, Momento Jabá. Bota o cifrão aí. Que é baseado nos filmes de ação dos anos 80 e das pancadarias. Tem inspiração no Double Dragon? Tem, tem. Ai, ótimo. Então, tem games envolvidos. Tem um capítulo que se chama Luta Final nas Ruas de Fúria. Olha só! E, Vitor, você... Fala os seus dois jogos. Não vou nem pedir mais. O que ninguém entende o que eu quero dizer. O jogo surpreendente pra mim foi o For Honor. Porque eu, como alguém que lutou brevemente com espadas, treinou brevemente com espadas, eu acho um conceito muito legal, sim. Você é um samurai? Não, eu não. Samurai medieval? Samurai medieval. Sim, mais ou menos. Eu tenho umas técnicas, lembro algumas técnicas. Olha que nem o Miyamoto. Ele pegava um graveto, saia no mato lá, batendo, e achava que era o Link. Mas é bem legal. Tipo, é legal você ver o posicionamento dos caras mudando, o jeito que eles mexem a espada. Tinha um Kickstarter há um tempo atrás que chamava Clang, que tinha meio que uma proposta assim, só que não deu certo. Tipo, deu certo, foi financiado, mas eles não conseguiram fazer o projeto. E o que... Sabe o que existe que é legal? Pra mim foi o Mass Effect Andromeda. Sabe que, tipo, não mostraram nada demais, mas... É, também, porque a única coisa que a gente sabe é que ele existe. Na verdade... Isso é muito legal. Na verdade, sabe por meio de uma... Pesquisa, tipo, vocês... Teve uma pesquisa que meio que vazou, que dava meio que detalhes, que seriam uma galáxia diferente. Aham. Meu relacionamento com o Mass Effect é meio difícil, porque eu odeio o final do 3. Eles tiveram... Eles literalmente tiveram que ir pra outro lugar, outro lugar do universo... Pra arrumar... Pra arrumar o que eles fizeram no 3. Mas o conceito parece bem legal, o negócio de exploração. É, você vai poder fazer colônias, pelo visto. Tipo, você vai poder criar colônias planetárias em vários lugares diferentes. Vão ter novas raças e raças antigas da série. É... Assim, conceitualmente, parece bem legal. Só que eles não mostraram nada disso. Eles só mostraram... Johnny Cash... Você na nave. É, Johnny Cash e... E um plantar deserto. Uau. Mas se você souber um pouco mais de detalhes, parece uma coisa bem promissora. Bacana. Eu sei que todas as empresas, elas perderam a oportunidade de ganhar essa E3. Por causa de um jogo. Não teve Homem-Aranha sem limites em nenhum jogo! Em nenhum videogame, mesmo. Mas sabe qual que teve, né? Teve décimo. Teve décimo. Teve décimo. E esse foi um dos jogos que eu mais gostei de ver, sabia? Ah, é? Por incrível que parece. O arco, é verdade. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. É por incrível que parece, Nhi. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Cara, eu gostei muito porque eu voltei a ter o hype. Eu acho que é por causa do Pablo e do Prandas. É culpa deles. É sério, porque a gente tá jogando bastante, né, Prandas? É verdade. Então, acho que foi legal. E o arco, né, pô? Cara, a arma de arco foi muito legal. Aquele arco foi muito legal. E tem o pai do Crota, né? Sim. O Oryx. O Oryx. O Oryx. 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 E eu gostei também do Need for Speed. Hum. Eu não sei. Cara... Você tá roubando, você tá furando suas próprias regras. Por quê? É ele que fez as regras. Seram dois jogos. É, ele falou só Destiny. Eu só falei Destiny porque eles falaram que eles perderam a oportunidade de ganhar. Ah, desculpa. Ok, desculpa. Eles falaram que eles perderam a oportunidade de ganhar do Homem-Aranha. Verdade. Ninguém mostrou Homem-Aranha sem limites no vídeo. Puxa, que absurdo. Né? É um mapa muito... Um modo muito voltado para objetivos. Então você tem que capturar várias bases. Tem muito veículo. É animal, cara. É o melhor do Halo numa modalidade só. Outro jogo que eu gostei muito foi o Star Wars Battlefront. O shooter da DICE, baseado aí na série Star Wars, que, cara, eu joguei o modo cooperativo dele. E você sabe como eu sou fanático por co-op, né? É muito legal, é meio tático, assim, porque você... Os dois jogadores do time, tipo, é um modo que vem ondas de inimigos e os dois jogadores têm... Você compartilha as vidas. Então, se você morrer numa onda, você tem que esperar os caras sobreviverem, o outro cara sobreviver para você reviver. Ou você pode apertar o X, dar respawn, mas aí uma vida menos para o time. E, tipo, se der merda, todo mundo morre. Você começa a usar muito isso. E é aquela coisa bem Star Wars, assim, o que é engraçado, porque o jogo não tem um roteiro, né? É multiplayer, total. Mas você tem vários momentos que, nossa, isso é como nos filmes, que demais. E, pô, o gráfico tá incrível, cara. É total Guerra nas Estrelas, assim. Sonho de moleque, assim, total. Muito legal. E agora o PH. Lixo. Oi? Que lixo. Você já tá jogando. É o jogo daqui, é o jogo do futuro. Tem que fazer aquela transição. E agora você sabe. E o PH, o que ele tá achando? E aí, povo, tudo bem? Não responde, porque eu não vou saber de qualquer jeito, né? Mas, eu tô aqui no E3, como vocês sabem. E, como vocês devem imaginar também, eu adoraria poder dizer que eu joguei, tipo, 10 horas de Final Fantasy 7 Remake e Kingdom Hearts 3, que foram os jogos que fizeram eu quase perder minhas cuecas. As minhas cuecas, porque eu visto mais de uma no dia das conferências. Mas, infelizmente, os jogos não estão jogáveis aqui, né? Como vocês também devem imaginar. Então, vou ter que me contentar com outros dois jogos que eu vi aqui, que, na verdade, estão muito legais. O primeiro deles é Dark Souls 3, que, para a nossa não surpresa, foi revelado na conferência da Microsoft pela Bandai Namco, né? E, assim, o jogo, ele é exatamente o que todo mundo podia esperar, assim. Ele é o Dark Souls com a carinha de Bloodborne, que todo mundo tava querendo, eu imagino. Porque é o primeiro jogo da série nativamente pra Play 4, Xbox One, né? E também vai sair pra PC. Mas o jogo, ele é aquilo, é aquela coisa que você já sabe. É a mecânica de combate muito precisa, muito bem trabalhada. É a dificuldade cruel, que não perdoa o menor dos erros. Só que isso num mundo novo, com, enfim, chefes diferentes, maiores do que nunca, provavelmente. Pelo menos o que a gente viu aqui na demonstração era bem isso, assim. Era um bicho enorme, bizarro, que se mexia de um jeito absolutamente medonho. E, enfim, é um dos jogos que eu vi que mais me deixaram empolgado pra jogar quando ele for sair agora no começo de 2016. E o outro é um jogo que já tinha sido anunciado, que já tava aqui na E3 ano passado, mas em um formato ainda mais cru, né? Que é o Super Mario Maker. Que me surpreendeu, sinceramente. Apesar de eu gostar muito de Mario, não tanto quanto, sei lá, o Prandas, por exemplo, dos Marios 2D, né? É... o jogo, ele permite que você faça... a proposta dele não deixa claro o quanto ele permite que você faça. Quando ele diz que você pode fazer fases de Super Mario, você pensa, pô, ok, vou fazer uma coisa tipo o estágio 1-1, ou então até a fase final do primeiro Super Mario Bros., que é bem icônica. Mas, cara, o jogo permite que você vá muito além. Por exemplo, você... rapidinho, assim, no primeiro momento que eu peguei o jogo, eu consegui colocar o Mario dentro daquele... daquele veículo voador que o Bowser usa, e criar uma fase em volta disso. Então, tipo, é muito... é muito além do que você consegue imaginar. E, assim, pelo que foi apresentado pela Nintendo na demonstração, que eles fizeram as portas fechadas, o jogo vai ter um foco muito grande em compartilhamento online, que é uma coisa que a gente tinha medo que não ia ter porque Nintendo, né? Mas, pelo visto, tem, e é um sistema muito complexo e muito satisfatório. Vai ter ranqueamento, vai ter compartilhamento por amigos, você vai conseguir descobrir fases novas que estão, enfim, aparecendo aí, que ainda não estão tão bem ranqueadas, mas pra você descobrir... Enfim, acho que esse jogo vai ser um daqueles que a galera vai jogar por um... Talvez pra sempre, né? Porque a gente sabe que esses jogos da Nintendo têm bastante longevidade, e isso realmente é uma ferramenta de Mario infinita, né? Quem sabe até a própria Nintendo não vai lançar algumas fases criadas pelo Miyamoto ou por outros designers pra ele, né? Enfim, daqui a pouco vai começar aqui o segundo dia, pelo menos nesse momento que eu tô gravando esse áudio, e quem sabe eu jogo mais coisas pra contar pra vocês depois, gente. Falou, tô com saudades, viu? Tchau, tchau. É isso? A gente não ouviu de verdade? A gente só fingiu que eu ouviu? Não conta a magia da edição pra ele. É a magia da edição? Não concordo. A magia da edição. Você não concorda com o PH? Olha, eu concordo com o PH porque eu acho que ele vai falar a persona. Ah, então tá bom. Só você acha. Se ele não falar, aí você corta o que eu falei agora. Não, vou deixar desse jeito. Droga. E com isso a gente se despede nessa semana, super animada, super corrida. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem num Playground de verdade, sem correria, sem magias de edição com todo mundo aqui. Tchau, tchau, gente. Falou. Falou. Olha, eu acho que é assim, se você não aguenta, nem desce pro Play. Playground. Pô, isso foi de mentira, então? Foi, foi de mentira. Agora a gente vai gravar de verdade. Aê, vou gravar de verdade. É, agora o DJ fala. Esqueci de apertar Play, cara. Só falta o DJ. DJ, você gravou, né? Gravou o quê?